e olha só aqui eu preciso de uma viga com dois e setenta e aqui na metragem não tem só tem essa aqui ó com três metros ok vou mostrar para você vou usar minha máquina agora para ver como é fácil ok você vai ver quanto segundo eu vou gastar com essa máquina por isso que eu falo que na obra tem que ter essa máquina aqui ó olha só então eu vou pesar com dois e setenta vou deixar aqui dez centímetros de virada certo 10 eu sei escolhe 10 a 5 eu gosto com 10 porque um pegando com 10 a ponta vai quase encontrar na outra então eu vou cortar aqui para ficar com 78 vou contar com dois e setenta e sete ok olha só para ver como é fácil mostrar pra gente coisa linda que máquina boa então eu venho aqui só regula aqui aqui tem a regulagem se você cortar um pouco aqui ó então então assim para cortar mais fácil você tem que deixar um um dentinho para trás aí ó ó não começa daqui não deixa um dentinho para trás que ela vai ter um ângulo melhor melhor então vou vir aqui ó ó vou por aqui ó olha só gente olha que maravilha aqui ó ó eu coloquei essa base aqui ó de viga eu venho aqui ó virei aqui ó virei aqui gente isso é maravilhão ó virei aqui coloquei ó olha só gente olha só que maravilha mesmo ó coloquei aqui ó ó que gente é bom não tem perigo de machucar isso aqui né e ó tá tudo mais fácil cortando aqui com essa maquininha então eu indico que é uma maquininha boa uma maquininha barata e muito simples mas que todo pedreiro tem que ter uma isso aqui é é um cem real 150 no máximo a minha então isso aqui gente a único ruim ele é de trabalhar com ela porque é pesada mas assim para carregar na obra mas é só comprar um carrinho e vamos que vamos tá bom então assim não esquece de deixar o seu like aí gente forte abraço aí se inscreve no canal ativa o sininho tá bom fui tchau tchau abraço